Obrigada, Alessandro. Obrigada, André. Obrigada pela presença de todos e de todas. Obrigada também pela oportunidade de discutir um pouco do meu trabalho. Eu vou partilhar a minha tela, porque eu vou usar slides. Só um instante, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, sim, eu também estou. Eu deixei de ver vocês, mas vocês conseguem ver os slides, certo? Conseguimos. Conseguimos, sim. Ok. Ok, pessoal. Então, assim, o meu objetivo aqui é, evidentemente, tentar responder essa pergunta em alguma medida, isto é, eu tentarei dar resposta ao problema de saber qual é o compromisso ontológico acarretado pelas explicações científicas que envolvem algum aparato matemático. Essa pergunta surge no contexto de formulação do chamado argumento explicativo da indispensabilidade a favor do realismo matemático. Realismo matemático nada mais é do que a perspectiva segundo a qual há objetos matemáticos, tais objetos são abstratos, tais objetos existem, independentemente de quaisquer agentes cognitivos capazes de os conceber, e as verdades da matemática são acerca desses objetos. Basicamente, é o conjunto dessas quatro teses que caracterizam o realismo matemático. E a ideia central desse argumento explicativo da indispensabilidade a favor do realismo matemático é a ideia de que, se aceitarmos uma visão naturalista, quainiana, digamos, segundo a qual a ciência é o nosso melhor guia para descobrir o que realmente existe no mundo, e se ao mesmo tempo reconhecemos que as nossas melhores explicações científicas quantificam sobre objetos matemáticos abstratos, então somos obrigados a aceitar a existência de objetos matemáticos abstratos na nossa ontologia. Temos, portanto, um argumento bastante simples, com duas premissas e uma conclusão, cuja primeira premissa é Racionalmente devemos acreditar na existência de quaisquer entidades que desempenhem um papel explicativo e indispensável nas nossas melhores teorias científicas. Objetos matemáticos desempenham um papel explicativo e indispensável na ciência. Logo, racionalmente, devemos acreditar na existência de objetos matemáticos. Evidentemente, ambas as premissas desse argumento são controversas. A primeira premissa, por exemplo, pressupõe a falsidade do antirrealismo científico, isso é, pressupõe a falsidade da tese de que não temos boas razões para acreditar na existência de entidades inobserváveis. Eu não vou discutir a plausibilidade dessa premissa. Eu reconheço que o debate entre realistas e antirrealistas em filosofia da ciência é um debate bastante amplo e intenso. Eu simplesmente vou pressupor a verdade de alguma forma de realismo científico. Isto é, vou pressupor que se alguma entidade seja uma entidade observável ou não, se essa entidade é utilizada para explicar um dado fenômeno empírico, então temos boas razões para acreditar na existência real dessa entidade. Portanto, a discussão consistirá inteiramente em discutir a plausibilidade dessa segunda premissa, cuja negação gera a seguinte duas perguntas. Objetos matemáticos realmente fazem parte do domínio de quantificação de algumas explicações científicas? E se fazem, o papel que eles desempenham é realmente um papel explicativo ou é um papel meramente descritivo ou representacional? Essas duas perguntas geram pelo menos duas formas de nominalismo matemático, quais sejam nominalismo pontual e nominalismo representacional, a ideia central do nominalismo pontual, que é a forma de nominalismo que eu pretendo discutir hoje, a ideia central dessa forma de nominalismo é a ideia de que a linguagem matemática utilizada nas explicações científicas pode ser refraseada de modo a eliminar completamente qualquer quantificação sobre objetos matemáticos abstratos, ou seja, a ideia é parafrasear todas as afirmações matemáticas que entram nas explicações científicas, de modo a que essas afirmações quantifiquem apenas sobre objetos físicos concretos, essa é a estratégia do talent que a gente vai ver hoje, e o nominalismo representacional, cuja ideia é de que sim, objetos matemáticos fazem parte do domínio quantificacional das nossas melhores explicações científicas, porém o papel que eles desempenham nunca é um papel genuinamente explicativo, é sempre um papel meramente descritivo ou representacional, isso permitiria em princípio colocar, atribuir aos objetos matemáticos o mesmo estatuto ontológico que as idealizações, ou seja, seriam meros objetos inexistentes postulados com o propósito único de descrever ou representar algum aspecto da realidade física. Portanto, essa é a ideia central dos defensores dessa forma de nominalismo representacional, que na verdade é a forma mais defendida de nominalismo matemático, e eu penso que é a forma mais plausível. Nominalismo pontual, ou nominalismo da paráfrase, dificilmente é uma estratégia nominalista bem sucedida, pelo menos para o nominalismo filosofia e da matemática. Então, a estrutura da minha apresentação vai ser basicamente essa, apresentar um dos exemplos de explicação matemática de fenômenos empíricos mais discutidos na bibliografia, nomeadamente o exemplo das cigarras pertencentes ao gênero magicicada, qual é o aparato matemático envolvido em tal explicação, e como a proposta de Talent, de 2013, para fazer a tal aparato matemático funciona, e eu vou tentar mostrar, via uma objeção feita por mim, e via outro paper do Baker, de 2017, vou tentar mostrar que essa proposta fracassa. Ok, vejamos então como funciona o exemplo das chamadas cigarras pertencentes ao gênero magicicada, que é um dos exemplos de explicação matemática de fenômenos empíricos mais discutidos na bibliografia. Essas cigarras são insetos típicos da América do Norte, com um ciclo de vida bastante peculiar. O número de anos em que elas permanecem no subsolo, em estágio ninfático, se alimentando de seiva, basicamente se maturando em cigarras adultas, é sempre prima, é sempre de 13 ou de 17 anos. Temos, portanto, uma série de fenômenos empíricos a serem explicados. Primeiro fenômeno, a enorme duração do ciclo de vida dessas cigarras. Segundo, a presença de duas durações separadas de ciclo de vida, dentro de cada espécie de cigarras, em diferentes regiões. A emergência sincronizada de cigarras adultas. E o número primo de anos de duração do ciclo de vida dessas cigarras. A explicação para o fenômeno descrito em um é puramente ecológica, ou seja, as cigarras tendem a permanecer no subsolo durante muito tempo, porque as condições climáticas dos territórios onde as populações emergem são condições climáticas rígidas, com pouca quantidade de alimentos, por exemplo. A explicação para o fenômeno descrito em dois é também ecológica, dado que conforme a região em que as populações emergem, as condições climáticas podem ser mais ou menos inóspitas. As cigarras com ciclo de vida de 13 anos, por exemplo, são típicas da região sul da América do Norte, ao passo que as cigarras com ciclo de vida de 17 anos são típicas da região norte da América do Norte, onde as condições climáticas são, evidentemente, mais rígidas. A explicação para o fenômeno descrito em três, por outro lado, é uma explicação biológica. A emergência das populações tende a ser sincronizada porque isso maximiza as oportunidades de casalamento, tendo em vista que o tempo em que as cigarras permanecem fora do subsolo depois de adultas é bastante curto. Basicamente, elas emergem, casalam-se e morrem. Resta saber, portanto, qual é a natureza do fenômeno descrito em quatro. A tese do Baker é a tese de que a explicação para esse fenômeno é, além de biológica, matemática. A pergunta que surge, portanto, é essa. Qual é a natureza da explicação para o fenômeno descrito em quatro? Em outras palavras, por que razão o número de anos do ciclo de vida dessas espécies de cigarro é sempre primo? Será a explicação para esse fenômeno uma explicação puramente biológica? A proposta do Baker é que não. É que, além de biológica, a explicação é também matemática. Baker menciona pelo menos duas teorias biológicas concorrentes que tentam fornecer uma explicação para esse fenômeno. A explicação da predação e a explicação da hibridização. A ideia central da explicação da predação é a ideia de que a existência de períodos primos de ciclo de vida proporciona uma menor interseção com predadores. Isto é, sendo o período de ciclo de vida da cigarra sempre primo e não sendo primo o período de ciclo de vida dos predadores, o número de vezes em que ambos se encontram ao longo de vários anos é minimizado comparado ao que aconteceria caso os... ...em sempre a ser primos. E a ideia central da explicação da hibridização, por outro lado, segue exatamente o mesmo padrão. Isso é, a razão pela qual os períodos são primos... ...tais primos minimizam... ...tais períodos primos minimizam a ocorrência de hibridização com subespécies, dado que o período de ciclo de vida das cigarras é primo e não sendo primo o período de ciclo de vida dessas subespécies, o número de vezes em que espécies de cigarras pertencentes ao gênero de cicada e subespécies dessas espécies se encontram é minimizado comparativamente ao que aconteceria caso o período de ciclo de vida das espécies de cigarra não fosse primo. Estes são, portanto, os conteúdos biológicos de cada uma das explicações. Acontece que ambas as explicações baseiam-se em afirmações puramente matemáticas e não apenas biológicas. Mais especificamente, ambas as teorias incluem os seguintes dois lemas. Lema 1. O menor múltiplo comum entre dois números M e N é o maior possível se somente se M e N são coprimos. Dois números são coprimos quando o único divisor entre eles de forma a resultar num número inteiro é 1. E o lema 2. O número M é coprimo com cada número N menor que o dobro de M, sendo N e N, N e M diferentes, se só se M é primo. E o que a gente vai ver é que esses dois lemas implicam a afirmação de que é provável que as cigarras, mas de cicada, desenvolvam períodos que sejam sempre primos. Ok, consideremos então a explicação da predação para que possamos ver um modo como esses dois lemas entram nessas explicações. Prespondo que os predadores têm ciclos de vida relativamente curtos, bem menores pelo menos que o ciclo de vida das espécies de cigarras em questão, segue-se do lema 2 que o número de anos do ciclo de vida de qualquer predador será coprimo com o número de anos do ciclo de vida das cigarras, seja um ciclo de vida de 13 ou um ciclo de vida de 17 anos. Exemplo, considere-se predadores com ciclo de vida de 9 anos e cigarras com ciclo de vida de 13 anos. Segue-se do lema 2 que 9 e 13 são coprimos, dado que o lema 2 diz-nos que o número M é coprimo com cada número N menor que o dobro de M, sendo N e M diferentes, se só se M é primo. Então, se 13 substituir M e 9 substituir N, 9 é obviamente menor que o dobro de 13, então 9 e 13 são coprimos. Por outro lado, também cede-se do lema 1 que o MMC entre 9 e 13 é maximal, dado que o lema 1 diz-nos que o MMC entre dois números quaisquer, M e N, é o maior possível, se só é maximal, se somente se M e N são coprimos. Se 9 e 13 são coprimos, segue-se que o MMC entre 9 e 13 é maximal, ou seja, é o maior possível. E é exatamente isso que a gente vê aqui. O MMC entre dois números coprimos é muito maior que o MMC entre dois números quando eles não são coprimos. E é o MMC entre esses dois números, isto é, entre o número ao qual corresponde a duração do ciclo de vida dos predadores e o número ao qual corresponde a duração do ciclo de vida das cigarras, é o MMC entre esses dois números que dá o intervalo com que predadores e cigarras se encontram. Ou seja, quando esses números são coprimos, o intervalo de encontro é muito maior, comparado a quando esses números não são coprimos. É isso que a gente vê aqui, o MMC entre 4 e 13, que são coprimos, é muito maior do que o MMC entre 4 e 14, que não são coprimos. Então, aqui temos a estrutura da explicação, tal como elaborada pelo Baker, para o fenômeno descrito em 4. Em 5, na afirmação 5, temos a explicação desse fenômeno. Em 1, temos uma afirmação puramente biológica, a afirmação de que ter um período de ciclo de vida que minimiza interseção com outros períodos menores ou similares é evolutivamente vantajoso. Em 2, temos uma afirmação matemática, a afirmação de que períodos primos minimizam a interseção comparada a períodos não primos, e essa afirmação é uma implicação daqueles dois lemas. Em 3, temos uma afirmação mista, biológica e matemática, a afirmação de que é provável que organismos com ciclo de vida periódicos desenvolvam períodos que sejam primos. Em 4, temos uma afirmação ecológica, que será revista, na verdade, no paper de 2007, do Baker, a afirmação de que cigarras em exossistemas do tipo E estão limitadas por restrições biológicas a períodos entre 14 e 18 anos. E, na verdade, o Baker corrige essa informação. Não é períodos entre 14 e 18 anos. Ok, a pergunta que surge, portanto, é essa. É possível parafrasear o aparato matemático presente nessa explicação de modo a eliminar completamente qualquer quantificação sobre objetos matemáticos abstratos, nesse caso, números naturais? A proposta do Talent consiste em afirmar que sim, que todo vocabulário presente nesses dois lemas pode ser reescrito utilizando apenas a noção de fusões de objetos físicos, que é uma noção inteiramente nominalista, isto é, a fusão de dois objetos físicos distintos resulta no terceiro objeto físico. O que veremos mais adiante é que o pressuposto sobre o qual essa noção se assenta é bastante controverso. Mas essa é a tese central defendida por ele nesse paper de 2013. Ok, aqui temos, então, os dois grupos de conceitos que serão parafraseados nesses termos, isto é, utilizando apenas a noção de fusões de objetos físicos. No primeiro grupo temos o conceito de número primo, conceito de divisor, conceito de equinumeracidade. No segundo grupo temos o conceito de mínimo múltiplo comum e o conceito de números primos. Desculpem, eu esqueci de colocar aqui o conceito de... Ah, não, está aqui. Conceito de mínimo múltiplo comum, desculpem. No primeiro grupo, o conceito de equinumeracidade será usado para definir o conceito de divisor e o conceito de divisor será usado para definir o conceito de número primo. E no segundo grupo, os conceitos de MMC e de números coprimos são independentes. Começando, então, com o conceito de equinumeracidade. Aqui temos a definição tradicional desse conceito, que é feita quantificando-se sobre relações, o que, em princípio, não é nominalisticamente aceitada. Então, de acordo com essa definição tradicional, dizemos que os predicados ou conjuntos G e F são equinuméricos, se, só se, existe uma relação bionífica entre eles, isto é, se, só se, a cada membro de G corresponde um e apenas um membro de F, e a cada membro de F corresponde um e apenas um membro de G. Formalmente, essa definição pode ser lida da seguinte forma. Existe uma relação, tal que, para qualquer X, se X é F, então existe apenas um Y, tal que Y é G, e X está nessa relação com Y. E para qualquer X, se X é F, então existe apenas um Y, tal que Y é G, e Y está nessa relação com X. E aqui temos a definição alternativa de equinumeracidade construída em termos de fusões de objetos físicos. Ao invés de dizermos que dois conjuntos G e F são equinuméricos, dizemos que os Fs, conjuntamente, são equinuméricos aos Gs, também conjuntamente, se, somente se, a fusão dos Fs e dos Gs sobrepõe-se a pequenas fusões, as Hs, tal que cada H tem um e apenas um F, como uma parte, tem um e apenas um G, como uma parte, cada F e cada G é parte de uma e apenas uma H. Exemplo. Os Fs, esses três, as três cruzinhas em vermelho, são conjuntamente equinuméricos aos Gs, essas três cruzinhas em verde, porque existe uma fusão dos Fs e dos Gs, e existem pequenas fusões, as Hs, cada uma delas formada por um e apenas um F, um e apenas um G, e cada F e cada G é parte de uma e apenas uma H, e cada uma dessas H é parte própria da fusão dos Fs e dos Gs. E é isso que significa dizer que essas Hs sobrepõem-se à fusão dos Fs e dos Gs. Então, a ideia do Talent, esse é o primeiro conceito que ele parafrazia, e a ideia dele é que todos esses conceitos, envolvidos nos lemas 1 e 2, todos esses conceitos podem ser parafraseados nesses termos, em termos de fusões de objetos, e fusões que sobrepõem-se a outras fusões. Bom, o pressuposto controverso do qual falei anteriormente, no qual essa e todas as outras paráfrases propostas pelo Talent se baseiam, corresponde à tese do universalismo meteorológico, isso é, a tese de que a fusão de quaisquer dois objetos físicos resulta no terceiro objeto físico. Então, desse ponto de vista, a fusão do meu nariz e da Torre Eiffel resulta no terceiro objeto físico, a fusão do meu nariz e da Torre Eiffel e da Estátua da Liberdade resulta no terceiro objeto físico, e assim por diante. Ou seja, existe a economia ontológica aqui, em termos de eliminar coisas abstratas, porém, a quantidade de objetos físicos existentes é multiplicada indefinidamente. E isso é bastante controverso, na verdade, esse é o ponto mais falho da estratégia do Talent. Mas, aceitando esse pré-exposto, essa e todas as outras paráfrases são, de fato, paráfrases nominalistas, pois todos os objetos formados a partir de outros objetos físicos são também objetos físicos, de modo que o domínio quantificacional de todas as frases resultantes é constituído apenas por objetos físicos concretos localizados no espaço no tempo. Ok, passamos, então, para o conceito de divisor. A base da paráfrase desse conceito é exatamente a mesma da paráfrase do conceito de equinumerosidade, isto é, tal como na paráfrase do conceito de equinumerosidade dizemos que os Fs são equinuméricos ao Gs, e não que o conjunto de Fs é equinumérico ao conjunto de Gs, na paráfrase do conjunto de divisor dizemos que os Xs são divisores dos Ys, por oposição ao modo como dizemos na linguagem matemática. Na linguagem matemática dizemos que dado número é divisor de outro dado número. Ok, então a base da paráfrase do conceito de divisor é a ideia bastante plausível de que podemos dizer que os Xs são divisores dos Ys quando os Xs entram nos Ys um determinado número de vezes. Exemplo, esses dois asterixos dividem essas quatro cruzinhas porque eles entram nas quatro cruzinhas duas vezes. Esses três asterixos dividem essas novas cruzinhas porque eles entram nas novas cruzinhas três vezes. Evidentemente, essas expressões numéricas, três, duas, têm de ser eliminadas para que a paráfrase seja inteiramente nominalista. Então aqui temos a paráfrase completa desse conceito, do conceito de divisor. Os Gs dividem os Fs se e somente se existe uma fusão dos Fs. A fusão dos Fs é sobreposta por fusões a Js tal que os Fs em cada Js são equinuméricos aos Fs em cada outra Js e os Fs em cada Js são equinuméricos aos Gs. Exemplo. Podemos dizer que os Gs, as duas cruzinhas em verde, dividem ou são divisoras dos Fs, os seis asterixos e vermelho, porque existe uma fusão dos Fs. Essa fusão dos Fs é sobreposta por pequenas fusões a Js, tal que os Fs em cada Js são equinuméricos aos Fs em cada outra Js, isto é, cada uma dessas Js é uma parte própria da fusão dos Fs e conjuntamente elas esgotam todas as partes próprias todas as partes próprias da fusão dos Fs. E obviamente os Fs em cada Js são equinuméricos aos Gs, lembrando que a noção de equinumerosidade já foi parafraseada também em termos de fusões. Então as três condições anteriormente colocadas são satisfeitas. Ok, conceito de número primo. Na linguagem matemática dizemos que o número é primo se somente se o único divisor de forma a resultar no número inteiro que ele possui é um ou ele mesmo. Na linguagem matemática parafraseada dizemos o número de Fs é primo, dizemos que essa frase é verdadeira se somente se há Fs e qualquer divisor dos Fs é equinumérico ou a um único F ou a todos os Fs. Ok, conceito de mínimo múltiplo comum. Na linguagem matemática temos a seguinte definição. O MMC de dois números naturais M e N é o menor número que ambos dividem de forma exata. Exemplo, MMC de 4 e 10 é 20 e MMC de 4 e 6 é 12. Na linguagem matemática parafraseada vamos dizer que certos objetos são conjuntamente o MMC entre dois outros objetos. Então dizemos que os Ls são o MMC dos Fs e dos Gs se somente se há Fs, há Gs, há Ls. Os Fs dividem os Ls, os Gs dividem os Ls e para quaisquer Ps dos quais tanto os Fs como os Gs sejam divisores os Ps ou são equinuméricos aos Ls ou a fusão dos Ps tem uma parte própria constituída de Ps tal que os Ps na parte própria dessa fusão são equinuméricos aos Ls. Exemplo, os Ls, que são 12 objetos na verdade são MMC entre os Fs que são 4 objetos e os Gs que são 6 objetos porque há Fs, há Gs, há Ls. Os Fs e os Gs dividem os Ls isto é, os Fs entram nos Ls três vezes e os Gs entram nos Ls duas vezes e para quaisquer Ps dos quais os Fs e os Gs sejam divisores e nesse exemplo os Ps são simplesmente 24 objetos os Ps ou são equinuméricos aos Ls nesse caso obviamente não são ou existe uma parte própria na fusão dos Ps que é equinumérica aos Ls que é exatamente o que acontece nesse caso e essa parte própria é esses asteriscos sublinhados em rosa eles são equinuméricos aos Ls e ao mesmo tempo são uma parte própria dos Ps. E por último o conceito de números coprimos na linguagem matemática dizemos que dois números são coprimos quando o único divisor comum entre eles de modo a resultar num número inteiro é 1. Na linguagem matemática parafraseada dizemos que os Fs são coprimos com os Qs se só se um G isolado é o único divisor comum dos Fs e dos Qs lembrando que o conceito de divisor já foi parafraseado. Ok, de posse das paráfrases desses conceitos posemos então parafrasear o lema 1 lembrando então que o lema 1 dizmos que o MMC entre dois números M e N é maximal ou seja é o maior possível se e somente se M e N são coprimos então aqui temos o lema 1 nominalizado o MMC dos Fs e dos Gs os Ls é maximal se e somente se os Fs e os Gs são coprimos Ok então essa é esta é a estratégia do Talent para recusar a ideia de que a explicação do ciclo de vida das cigarras pertencentes ao gênero cicada obriga-nos a aceitar a existência de objetos matemáticos abstratos nesse caso números se toda linguagem acerca de números primos e coprimos pode ser refraseada de modo a eliminar completamente quantificação sobre números então estaríamos postulando a existência de números sem necessidade caso encarássemos a linguagem matemática como ontologicamente comprometedora quais são então as dificuldades enfrentadas por essa forma de nominalismo matemático bom várias na verdade o próprio Talent elabora várias objeções à sua própria proposta no entanto eu penso que existe uma objeção que ele não considera que talvez seja significativa a objeção consiste em dizer que se aceitarmos que a linguagem que é ontologicamente comprometedora é a linguagem matemática parafraseada isto é a linguagem matemática que quantifica apenas sobre fusões de objetos físicos então temos que aceitar que os lemas um e dois são apenas vacuamente verdadeiros por quê? bom porque se olharmos para a forma lógica do lema um parafraseado não o lema um na linguagem matemática mas sim um lema um parafraseado por exemplo vemos que se trata de uma condicional de uma bicondicional na verdade cuja leitura seria para todo x para todo y existe um z tal que se x é uma fusão de objetos físicos e y é uma fusão de objetos físicos então z é o MMC entre x e y e z é maximal se somente x e y são coprimos lembrando que x e y aqui não são objetos matemáticos são fusões de objetos físicos que por sua vez também são objetos físicos a questão é que se o número de objetos físicos no mundo não é infinito então o antecedente dessa condicional é falso dado que o antecedente de uma das das condicionais é falso e portanto o lema um é apenas vacuamente verdadeiro se verdadeiro de todo em todo ou seja essa paráfrase não parece ter exatamente o mesmo significado da frase que exprime o lema um na linguagem matemática porque aquilo que se afirma na linguagem matemática é que para quaisquer dois números literalmente quaisquer independente de haver ou não infinitamente muitos objetos físicos o MMC entre esses dois números é maximal se somente se eles são coprimos então parece haver uma disparidade de significado entre o lema um na linguagem matemática e o lema um parafraseado em termos de fusões de objetos físicos além dessa dificuldade que é uma dificuldade que o Talens não considera ele considera uma dificuldade semelhante a essa mas não exatamente essa além dessa dificuldade que é uma dificuldade interna a estratégia nominalista dele o Baker nesse artigo de 2017 intitulado Mathematical Sprandals elabora uma objeção muito mais avassaladora e significativa que pode ser sintetizada no seguinte argumento a duração do ciclo de vida das magicicadas pode desculpe a duração do ciclo de vida das cigarras pertencentes ao gênero magicicada exibe outra propriedade matemática um pouco mais lateral porém não menos relevante que também carece de explicação qual seja a propriedade de poder ser expressa como a soma de dois quadrados segunda premissa o aparato matemático necessário a explicação deste fenômeno dificilmente pode ser parafraseada em termos de fusões de objetos concretos dado que se trata de um aparato matemático em primeiro lugar muito mais extenso e em segundo lugar muito mais justificado como a gente vai ver terceira premissa se as duas primeiras premissas estão corretas então a quantificação sobre objetos matemáticos abstratos é indispensável para a explicação dos fenômenos empíricos envolvidos no ciclo de vida das magicicadas logo a quantificação sobre objetos matemáticos abstratos é indispensável para a explicação dos fenômenos empíricos envolvidos no ciclo de vida das cigarras magicicadas lembremos então qual é a estrutura da explicação inicialmente proposta pelo Baker no primeiro passo temos uma afirmação puramente biológica no segundo temos uma afirmação puramente matemática no terceiro uma afirmação mista biológica e matemática na quarta uma afirmação puramente biológica e óbvio no passo 5 temos o fenômeno empírico que acaba de ser explicado o Baker propõe então que essa explicação não está completamente correta e precisa ser modificada mas especificamente precisa ser modificada no passo 4 como eu disse anteriormente dado que a informação contida na explicação inicial não está empiricamente correta na verdade a gama de variações do período do ciclo de vida é de 6 a 28 anos e não de 14 a 18 anos e um novo passo precisa ser acrescentado se quisermos explicar como exatamente as cigarras magicicadas desenvolveram ao longo de sua história evolutiva a propriedade otimizadora de ter períodos de 13 ou 17 anos então a ideia do Baker aqui é a ideia de que uma explicação mais integral do fenômeno em questão tem de explicar como isto é o processo através do qual estes insetos vieram a desenvolver um ciclo de vida com duração de 13 ou 17 anos e é exatamente isso que o conteúdo descrito no passo G nos diz que o período de ciclo de vida das cigarras magicicadas está geneticamente restrito a períodos que obedecem o seguinte algoritmo 4N mais 1 e o que veremos a seguir é que na verdade isso é uma hipótese chamada hipótese do algoritmo 4N mais 1 a favor da qual existem vários indícios empíricos essa hipótese a chamada hipótese do 4N mais 1 nada mais é do que a hipótese de que quando ocorrem mutações que modificam a duração do ciclo de vida das cigarras essas mutações tendem a ocorrer em aumentos de 4 anos mais especificamente a trajetória histórica a trajetória histórica dos períodos das cigarras parte de um essencial não periódico isso é com o período de 1 ano passando para 5 anos 9 anos 13 anos 17 anos ou seja as modificações na duração do ciclo de vida dessas cigarras ocorrem sempre de acordo com esse algoritmo 4N mais 1 sendo N a ordem cronológica da modificação exatamente isso que a gente vê aqui na primeira modificação temos uma duração resultante de 5 anos na segunda na segunda modificação temos uma duração resultante de 9 anos e assim por diante ok então quais são os indícios empíricos a favor dessa hipótese a favor da hipótese de que essas cigarras além de de terem propriedade de ter um ciclo de vida sempre primo além de ter além de explicarmos essa propriedade temos de explicar como exatamente elas vieram a desenvolver essa propriedade Becker menciona pelo menos três indícios empíricos a favor dessa hipótese o primeiro indício consiste na existência de subespécies de cigarras protoperiódicas isto é subespécies cujos ciclos de vida são regulares porém a quantidade de indivíduos que emergem é mais numerosa em alguns anos do que em outros exemplo cigarras pertencentes a subespécie Okanagama rimosa nativas da América do Norte cuja duração do ciclo de vida é de nove anos segundo indício consiste na existência de subespécies de cigarras desculpem desculpem segundo indício o segundo indício consiste na existência de diversos relatos da existência de cigarras de cigarras pertencentes ao gênero de cicada com ciclo de vida de dezessete anos as quais ou emergiram quatro anos antes do esperado como milhares de cigarras da décima terceira ninhada observadas em Chicago em 69 e outras milhares em ninhadas observadas no sudeste de Ohio em 95 ou emergiram quatro anos depois do esperado como as cigarras guerreiras da décima quarta ninhada observadas também em Ohio em 2012 que emergiram após 20 anos de permanência no subsolo e o terceiro indício consiste na existência de estudos do genoma deste tipo desse tipo de cigarras que fornecem indícios genéticos diretos a favor da tese de que no passado evolutivo das cigarras com período de 13 anos e das cigarras com período de 17 anos houve permuta de duração mas especificamente existem indícios oriundos do DNA mitocondrial de que todas as cigarras com períodos de 17 anos são descendentes de cigarras com períodos de 13 anos então pressupondo a plausibilidade empírica desta hipótese segundo a qual a duração do ciclo de vida das cigarras evoluiu com base nesse algoritmo 4N mais 1 consideremos adicionalmente o seguinte teorema matemático conhecido como teorema de Fermi Euler esse teorema afirma que todos os números primos da forma 4N mais 1 podem ser expressos como a soma de dois quadrados ou seja qualquer número primo formado com base nesse algoritmo 4N mais 1 pode ser expresso como a soma de dois quadrados exemplo se N for 3 formamos o número primo 13 que pode ser escrito como quadrado de 2 mais o quadrado de 3 se N for 4 formamos o número primo 17 pode ser escrito como quadrado de 4 mais o quadrado de 1 e assim por diante então esses são chamados primos de Fermá são primos que podem ser escritos como a soma de dois quadrados e o que isso mostra mostra que além de explicar por que o período do ciclo de vida das cigarras magistricadas tem a propriedade de ser primos temos de explicar agora também por que tal período tem a propriedade de ser a soma de dois quadrados ou seja o fato de tais períodos exemplificarem a propriedade de ser a soma de dois quadrados é um explanando tão genuíno quanto o fato de exemplificar a propriedade de ser primo ok aqui temos então a explicação para esse fenômeno o fenômeno de que essas cigarras além de ter a propriedade de ser primo tem propriedade de serem primos de fermar no passo 7 temos a descrição do fenômeno a ser explicado isto é temos a afirmação de que é provável que cigarras periódicas desenvolvam períodos que possam ser expressos como a soma de dois quadrados e os passos que constituem o explanam deste fenômeno são compostos na verdade por duas afirmações retiradas da explicação do fenômeno da primalidade a saber as afirmações descritas em 3 e em G mais o teorema de Fermai que é a afirmação contida em 6 pois bem sendo essa estrutura da explicação para o fato de ser provável que cigarras periódicas desenvolvam períodos que possam ser expressos como a soma de dois quadrados e aceitando que esse fato é um explanando tão genuíno quanto o fato de ser provável que cigarras periódicas desenvolvam períodos primos então o projeto de fornecer paráfrase para a linguagem matemática deve ser estendido também a essa explicação ou seja além de parafrasar aqueles esses dois lemas acerca de números primos e coprimos que são justificativa para o passo 3 da explicação do fenômeno da primalidade fenômeno no qual na verdade reaparece nessa explicação do fenômeno de ser a soma de dois quadrados além de parafrasear esses dois lemas temos parafrasear também todo o aparato matemático envolvido na prova do teorema de Fermat Euler e é esse o ponto do Baker o ponto do Baker é que dificilmente isso é uma tarefa executada surge portanto a seguinte pergunta será realmente possível parafrasear o vocabulário matemático envolvido na prova do teorema de Fermat Euler o Baker mencionou pelo menos três aparatos envolvidos na prova desse teorema eu selecionei apenas este que está aqui nesse slide por se tratar de algo relativamente simples e de fácil compreensão no entanto e esse é precisamente o ponto do Baker não se vê assim tão facilmente como é que poderíamos parafrasear em termos de fusões de objetos físicos o vocabulário envolvido nesse lema A por exemplo as afirmações a serem parafraseadas seriam portanto essa igualdade presente em um e essa equivalência presente em dois esse vocabulário acerca de um número sendo equivalente a outro número modo um terceiro número é algo bastante simples e isso talvez desse para ser parafraseado em termos de fusões de objetos físicos já que a noção de divisor como vimos anteriormente com essas áreas do talents foi parafraseada nesses termos dizer que o número é equivalente a outro a outro número módulo um terceiro quer dizer apenas que se o número presente no lado esquerdo da equivalência for dividido pelo número que está em módulo essa divisão deixará o mesmo resto que a divisão do número que está à direita da equivalência pelo número que está em módulo é só isso por exemplo podemos dizer que 10 é equivalente a 14 módulo 4 porque a divisão de 10 por 4 deixa o mesmo resto que a divisão de 14 por 4 o que talvez seja mais desafiador para os defensores da estratégia da paráfrase seja parafrasear a afirmação que envolve divisão de números negativos por números positivos que a afirmação contida em 2 e a afirmação que envolve a noção de ter solução no conjunto dos naturais que a afirmação contida em 3 então assim o ponto do bake é basicamente isso é a ideia de que outros aparatos matemáticos estão envolvidos no fenômeno nos fenômenos do ciclo de vida das cigarras magicicadas e esse outro aparato matemático é algo mais extenso e mais complexo e provavelmente mais difícil de ser parafraseado comparativamente àqueles dois lemos que aparecem na explicação da primalidade do período de vida dessas cigarras então assim basicamente é isso eu retiro algumas conclusões que na verdade são apenas conclusões prévias qualquer estratégia nominalista que procure parafrasear linguagem matemática em termos de fusões de objetos físicos funcionará apenas se aceitarmos ou pressupostos bastante controversos como a tese do universalismo merológico ou consequências indesejáveis como a implicação de que os lemas um e dois são apenas vacuamente verdadeiros e além disso como parece mostrar o Baker dificilmente podemos parafrasear todas as afirmações matemáticas que são de alguma forma invocadas na formulação de explicações científicas é isso muito obrigada muito obrigada